Música 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 Conta pra gente a história de quando você virou auxiliar com o Mourinho É, foi muito bom Cara, isso eu não sabia Não sabia não? Isso eu não sabia, você parou de jogar Foi assim, nós Os anos todos nós fazíamos férias no Algarve Né, era a instância de férias lá de Portugal Um lugar maravilhoso Lindo, lindo Então ia as equipes todas pra lá Os jogadores todos iam tudo pra lá E a maioria Eles estavam sempre no mesmo empreendimento Né, que era na Praia da Hora Aí o pessoal do Porto, do Esporte Do Benfica, tava tudo lá Aquilo era uma festa, né cara Depois do final do ano Todo mundo se reunia, era pelado Era noite e tal E então eu tava sempre lá Uma vez encontrei o Mourinho Aí bati papo com ele Conversando, não conhecia ele E conversamos um pouquinho de futebol Ele perguntou pra mim o que eu achava disso Daqui, daquilo, do outro Aí fomos conversando Aí eu contei de onde eu fui formado Da maneira como a gente pensava Como a gente jogava Eu falei, eu aprendi assim E dei sorte de jogar a minha vida inteira Num sistema parecido Onde me facilitou o mundo e tal E eu tenho essa Essa vivência dentro desse sistema Sistema ofensivo De pressão e tal Não sei o que Ele falou assim É como a gente jogava lá no Barcelona Eu falei, lá também é assim Aí Em setembro de 2000 Foi até um presente que eu ganhei de aniversário Aí o presidente do clube me liga Qual clube? Do Benfica Do Benfica Ô moza, pode vir aqui no Estado da Luz Queria falar contigo Eu falei, algum problema? Ele falou assim Não, não, bateu um papo Aí eu fui Você jogava ainda? Não, já tinha deixado jogar bola Eu deixei em 96 lá no Japão Sim Ah, no Kashima É Aí fui lá no clube Aí cheguei lá Dou de cara com o Mourinho Aí ele falou assim Ô moza, o Mourinho É o nosso novo treinador E ele quer você como auxiliar Eu ia assim Eu falei Que sorte Tu tinha alguma pretensão em ser auxiliar? Eu nunca Entendador, alguma coisa? Nunca Aí você aceita? Eu falei Pô, claro que aceito Aí eu falei Tá bom Aí comecei a vê-lo Trabalhar O primeiro dia Fernandão Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida É mesmo? A mudança do sistema de trabalho Foi com o Mourinho que eu vi a primeira vez Uma lei de treinar A gente treinava o quê? Uma semana, duas semanas Correi pra caramba, né? Vai correr Fazer teste físico No primeiro dia Foi a primeira vez que eu vi Uma equipe de futebol Sair contente do treino Tocar na bola no primeiro dia Logo Só bola Só bola Aí ele virou pra mim e falou assim Ó Vamos começar o treino Às dez horas Chega aqui às oito Aí às oito horas Lá no estádio Aí ele começou Me deu um papel Com quatro exercícios Aí chegou lá no bestiário Me pôr lá em frente ao quadro Aí começou a me ensinar Como é que eram os exercícios Esse exercício é feito assim Assim, assim Esse segundo é feito assim Assim, assim, assim Aí eu fiquei assim olhando Não prestava atenção em nada Só olhava os grupos Os nomes dos jogadores Do lado de cada exercício Aí estava lá colete azul Colete amarelo Tudo escritinho no papel Tudo escritinho Tudo bonitinho Aí eu fiquei assim olhando Eu fiquei Que isso A cabeça estava um trevo, né? Nunca tinha visto aquilo Aquilo Que o nosso treino era o quê? Era correr vinte minutos Pra aquecer Depois tome lá aquelas postas de bola Sem objetivo nenhum Depois coletivo, né? Isso aí Aí depois era treino Desse treino, daquilo Exercício de passe Mobilidade E eu Todo treino sempre tinha um objetivo Todo? Sempre tinha um objetivo Aí eu falei Caramba Entendeu? Eu falei Entendi 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 Beleza Aí começou Antes de começar o treino Ele pega todo mundo Aí diz assim, ó Nós vamos dividir o campo O Moza Que é o meu auxiliar Vai estar ali E eu vou estar aqui Aquilo que ele fala Vocês tem que executar Porque se não Se não executar Não vão ficar aqui Então olhem pra ele Como se fosse eu Vambora Aí eu falei Caramba E tu lembrava de nada Que ele falou No meu auxiliar Aí eu peguei o papel Fulano de tal Fulano de tal Fulano de tal Fulano de tal Aí fui Fulano de tal 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 Pô cara Depois eu comecei a perceber Que os exercícios Eram todos voltados Da maneira como o time Que tinha que jogar Entendi Ele trabalhava No 4-3-3 Como a gente jogava Antigamente Cabeça de ar Dois médios Dois extremos E o ponta de lança Todo exercício de passe Que a gente fazia Era em triângulo Tudo Era de aproximação Pra ter sempre Três jogadores Tudo de circulação De bola em diagonal Com desmarcação E eu ficava Olhando naquilo E os moleques E o couro comendo E o couro comendo Cada batulho Contém nada Que ele queria Que o negócio fosse Tem que ser intenso É, adoei O pau comendo E ele adorando E eu olhando Assim, caramba Quando acabou Tendo os moleques Tudo contentes Em 4 exercícios Dava uma hora e meia De treino E ele tinha Três períodos De hidratação De um minuto No primeiro No primeiro período De um minuto Ninguém bebeu água Quando ele fez Pipi, água Aí todo mundo Pipi, bora Olha os caras Mori, ainda não bebi água Bebe-se É um minuto Vai beber na próxima agora Vambora Que é pra não baixar o nível Sim Rapaz Quando acabou o treino Eu não vestiando Fernandão Só escutando Os caras Ia, caramba Que espetáculo Não sei o que Eu falei Cara Foi a primeira vez Na minha vida Que tive a pré-temporada feliz Primeiro dia de treino Eu vejo o jogador Sair contente A gente ficava louco Porra, só corrida Duas semanas Cheio de dor na perna Só corrida Não tocava no porco De jeito nenhum Porra, cara Que legal Aí eu comecei a perceber Que ele não perdia tempo Pra introduzir A ideia de jogo dele Que Primeiro o treino Começa com mobilidade Depois passa Pra exercício de passe Depois passa Pra Confronto Dependendo dos dias Né De força e de resistência Com os espaços diminutos Ou mais amplos De acordo com os dias Entendi Aí ele separava Os grupos Fernandão Não era qualquer grupo Ele botava Os jogadores Que jogavam Em setores próximos No mesmo grupo Entendi Assim Lateral direito Ponta direita E meia direita Meia direita Sim Porque esses caras Têm relação espacial No mesmo espaço De campo Aí às vezes mudava Os trios Botava os três Do meio campo Pra trabalhar junto Pra roubar a bola Pra atacar E eu ficava assim Olhando E eu falava Caraca Uma coisa Parecia óbvia Pra todo mundo Não é isso? Mas era desconhecido Mas era desconhecido Todo mundo Aí eu falei assim Mas por que Que tu só põe assim Sempre dos setores Ele falou assim É porque eles jogam Sempre junto ali Pra atacar e pra defender E nós temos que trabalhar Sempre juntos Pra atacar e defender Você nunca vai me ver Botar o lateral Direito Com o ponto esquerdo É que ele não tem Relação nenhuma No campo De comportamento Nem pra atacar Nem pra defender E o modelo dele É bem posicional mesmo Os caras bem Na posição Não, mas depois Dava dinâmica Não, é assim É posicional E depois Dá dinâmica Uma coisa que eu achei Que fazia muita importância Naquilo que ele apresentou Era quando ele dava Informações Pra cada jogador Nos seus setores Ele nunca deixava O pessoal estar disperso Nunca Fernandão Toda vez que ele Começava a falar contigo Como você tinha que jogar Ele queria que todo mundo Visse o que ele Estava pedindo pra você Isso é legal Pra depois ter uma Dinâmica coletiva Claro Trocas posicionais Que é pra quando Eu trocar Por exemplo Se você joga na ponta Eu jogo no meio Quando eu saísse pra ponta Que você viesse pra dentro Você passava a ser jogador De meio de campo Eu passava a ser extremo E pro cara saber O que tinha que fazer Justamente Com bola e sem bola É isso Isso é que dá uma dinâmica Não, é até pra cobrar É Como é que tu vai cobrar O cara fazer uma coisa Que tu não sabe o que é Justamente Pode ser uma coisa momentânea Pode De cinco minutos Mas ela pode durar Uns dez Pesquise Porque você está de poça de bola É Pode ser que o jogo não pare E de repente você pede Como é que você volta pra marcar E como é que você vai fazer a recuperação Como é que se organiza Isso eu achei assim Um controle muito grande Ele é muito, muito, muito bravo Que bom Morinha muito bravo Por que que ele não continuou? No Benfica eu sei Porque mudou a presidência Não foi? É Aí nós saímos Aí depois Ele foi contratado pelo Porto Ele é um benfiquista Ah Não ia entrar lá de jeito nenhum É mesmo? É Porque eu couro com minha na época Caraca é mesmo? Os caras me detestavam lá